Na última sexta-feira em Patos de Minas, 60 militares se formaram no curso de sargento da Polícia Militar. Os novos oficiais irão atuar na décima região da Polícia Militar, que abrange 23 municípios da região. Agora com o Diego Nathanael. 60 militares da décima região da Polícia Militar alcançaram a nova patente, a de sargento. A cerimônia aconteceu em um clube no bairro Caissaras na última sexta-feira. Dentre os formandos está agora sargento Denise, que não escondeu a felicidade. Um sentimento de superação. A gente passa por uma fase de treinamento, uma fase de curso. E agora é a vitória, né? Esperar que a gente consiga essa nova graduação, exercer bem a profissão. É muito emocionante. Muita emoção nesse dia de hoje. A comandante da décima região da Polícia Militar, Coronel Marisa, falou em sentimento de satisfação ao formar a turma sobre seu comando. Ficaram em curso aproximadamente seis meses, né? Então é um período que pôde-se mergulhar a fundo nessas novas metodologias, nessas novas tecnologias. É um curso intenso, de muita dedicação, uma foja com a têmpera muito elevada, mas que hoje nos enche de orgulho que todos eles tenham chegado até aqui e que possam em breve serem promovidos a graduação de sargentos. Para mim é motivo de uma satisfação pessoal muito grande, né? Essa turma começou sob meu comando e formou sob meu comando. Então as minhas diretrizes foram seguidas ao longo de todo o curso. E eu tenho muito orgulho de falar que nós estamos entregando os melhores sargentos da Polícia Militar para a décima região hoje. A Coronel ainda ressalta que a turma foi formada sobre novas tecnologias que vêm se desenvolvendo a cada ano, o que tem propiciado uma melhora na formação dos militares. Uma turma de sargentos é um motivo de orgulho muito grande, porque nós entregamos à sociedade profissionais mais qualificados, alinhados com o que tem de mais moderno em termos de tecnologia voltada para a segurança pública, melhora a questão do profissionalismo, né? E permite que cada um deles possa exercer a sua liderança, o seu comandamento junto à tropa da melhor maneira possível. Essa formatura representa para nós um passo para melhorarmos a qualidade do trabalho prestado pela Polícia Militar para a sociedade de modo geral. A CIDADE NO BRASIL